Pessoal, graça e paz. Mais uma vez eu fiquei aí um bom tempo sem postar vídeos aqui no canal. Isso não é da minha vontade, mas esse curso que eu estou ministrando, os livros novos que eu estou escrevendo, isso tudo ocupa muito tempo, mas sempre que eu puder eu vou estar postando vídeos novos aqui no canal. Aliás, verifique aí a sua inscrição e o sino das notificações, certo? Faça parte do nosso curso de teologia puramente bíblica, imparcial, sem influências institucionais, denominacionais, religiosas, etc. O passo a passo para você realizar sua matrícula, os dados, tudo na descrição desse vídeo. E essa turma nova vai ter início mês que vem, dia 29 de julho. Essa vai ser a última turma com esse preço promocional. Então garanta a sua vaga. Muitas pessoas me procuram em cima da hora, outras pessoas me procuram depois da hora. E depois que a turma está completa, está fechada, não tem como eu inserir novos alunos. Então faça parte, aproveite, certo? É um curso digital, à distância, você pode fazer o curso todo pelo celular, você recebe o conteúdo no WhatsApp, no e-mail. Toda aula tem materiais em PDF e videoaula, certo? Os detalhes na descrição. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não-denome nacional e o resumo de cada um. Ok? Acesse. Hoje eu quero comentar com vocês esse texto, que se encontra em Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Eu já vi muitas pessoas, creio que vocês também já observaram, pessoas usando esse texto de forma isolada e forçando a barra, dizendo que Deus decreta pecados individuais de pessoas específicas e mesmo assim a culpa continua sendo dessas pessoas. Se eu não me engano, eu já vi o Iago Martins, o Nicodemus, o Gran Conato, eu tenho certeza que já vi usando esse texto de forma incorreta. E outras pessoas também. Vou fazer aqui uma exegese simples, que inclui texto, contexto, observações e implicações. Assista. Eu sei que vai ser útil para você. E esse modelo de exegese simples, que eu vou fazer aqui, você também pode usar e aplicar em outros textos. Se você não estiver enxergando o que está escrito aqui no quadro, não tem problema. Eu vou deixar uma foto desse quadro em alta resolução para você fazer o download. O link na descrição do vídeo. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Quero pedir para vocês não repararem nos barulhos externos. Tá bom, eu não estou gravando em estúdio. Diz o seguinte. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só heróis, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aqui eu deixei uma pergunta simples. O que estava determinado era a morte de Cristo? Ou os atos individuais de cada pessoa envolvida? Ou os dois? O que estava determinado era a morte de Cristo? E os atos de cada pessoa envolvida? O que o texto diz? Aí nós vamos para o contexto. Aqui eu vou fazer o uso do contexto anterior. Nós vamos para Atos capítulo 3, versículos 15 até o 19. E matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de ser morto. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nós vamos para as observações. Eu escrevi três observações, certo? Para resumir. Poderia ter escrito mais. Mas eu creio que essas três são suficientes. Primeira observação, os envolvidos na morte de Cristo o fizeram por ignorância. É o que o texto diz. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por decreto? Não. Por ignorância. Segunda observação. O decreto de Deus era a morte de Cristo, e não os atos individuais de cada um dos envolvidos. É o que o texto diz. Veja bem. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os profetas, havia anunciado. Ou seja, que o Cristo havia de ser morto. É o que o texto diz. E eu quero deixar bem claro que você não é obrigado a concordar com a Bíblia. Terceira observação. Os envolvidos são chamados ao arrependimento, a fim de que seus pecados sejam apagados. É o que o texto diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se essas pessoas já estavam predestinadas ao inferno, isso aqui não faria sentido. Seria impossível essas pessoas passarem por essa conversão, a fim de que seus pecados fossem apagados. E agora nós vamos para as implicações, e a explicação vai ficar mais clara ainda. A primeira implicação que eu escrevi diz. Se eles fizeram por ignorância, então não foi por decreto. Óbvio. Aliás, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Talvez seja por isso que o apóstolo os chama ao arrependimento. O texto diz que eles fizeram por ignorância. E a partir do momento que você se converte, o seu tempo de ignorância, o seu passado, isso é apagado. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. A segunda observação diz o seguinte. A prova de que os atos individuais dos envolvidos foram por ignorância, e, consequentemente, responsabilidade dos mesmos, é que o próprio Jesus pediu que Deus os perdoasse. Se essas pessoas já estavam predestinadas ao inferno. Se os atos individuais de cada pessoa específica envolvida na morte de Cristo já estavam decretados. Então não faria sentido Jesus pedir para Deus perdoar. Quando Jesus estava prestes a morrer, na cruz, ele pediu para o Pai perdoar. Você consegue imaginar Jesus dizendo, Pai, perdoa-los, porque eles cometeram atos que o Senhor mesmo decretou. Então, terceira observação. Dentro da visão calvinista, alguns nascem predestinados ao céu, e o restante para o inferno. Se esses envolvidos estavam predestinados ao inferno, então não faz sentido o apóstolo tê-los chamado ao arrependimento, e Jesus ter pedido para Deus os perdoar. É porque eles já estavam predestinados ao inferno. Então isso não faria sentido. Mas veja bem, mas se eles estavam predestinados ao céu, então Deus usou pessoas salvas para matarem Jesus? Então, você está conseguindo compreender? Com todo respeito às pessoas que são calvinistas, eu não falo contra pessoas, eu falo contra a doutrina. Eu espero que Deus abençoe vocês, abençoe todo mundo, né? Mas essa doutrina é uma doutrina, com todo respeito, que se autorrefuta. Ok? Aqui eu deixei esse lembrete. Contudo, prevalece a lógica do contexto anterior. Atos, capítulo 3, versículos 15 até o 19. Existem mais implicações. Existem várias outras implicações que eu poderia colocar aqui. Certo? Mas não vejo a necessidade. Aqui nós fizemos uma exegese simples. Não fiz o uso nem da etimologia. Você viu que ficou bastante claro. Certo? Contudo, prevalece a lógica do contexto anterior. Atos, capítulo 3, versículos 15 até o 19. Vou ler mais uma vez para a gente finalizar. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vês. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, não por decreto. Como também os vossos príncipes, ou seja, as autoridades envolvidas na morte de Cristo. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os profetas, havia anunciado. Ou seja, que o Cristo havia de ser morto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, Deus não decreta pecados específicos de pessoas específicas, a fim de gerar um mal moral. Certo? Deus é o autor do mal como forma de punição. Ok? Às vezes ele usa uma pessoa que está perdida, que está em pecado, para punir outra pessoa que também está nessa condição, a fim de que ambos aprendam. Eu vou explicar isso em um outro vídeo. Nós já estamos com 12 minutos e 10 segundos. Faça parte do nosso curso. É um curso, ok? É um curso, eu sei que eu sou suspeito em falar, mas é um curso muito bom. É ótimo. Material de primeiríssima qualidade. Ok? Os detalhes, o passo a passo, repito, tudo na descrição desse vídeo, acho que é isso mesmo, né? Ficou bastante claro, né? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima!